Conexão Empresarial volta do seu intervalo. Nós estamos com o Moisés Perso, diretor-presidente do grupo Engelmig. Estava nos contando agora o que foi o grande salto do crescimento do grupo, quando teve a estratégia de outras oportunidades de negócio e diversificação. Como é que foi isso, Moisés? Então, no início da década de 90, nós já, um pouco de experiência dentro desses quatro anos de início, nós enxergamos que poderíamos avançar para outras áreas de atuação. E outros, e ampliar o nosso negócio também naquela que seria simplesmente uma lojinha de material elétrico. Então, naquela época, nós conseguimos fazer uma parceria lá no Espírito Santo com a Constitucionária de Energia, que é a Excelsa. E ali, fomos por aquela região mais próxima da divisa, Iuna, Alegre, e começamos a prestar serviço naquela região. E na área comercial, começamos a trabalhar com mais produtos para atender a parte de construção civil. Saímos da parte elétrica, começamos a trabalhar com a parte hidráulica, e fomos agregando pessoas mais qualificadas, pessoas mais preparadas, para ir dando sustentação a esse crescimento. Eu vejo que numa das estratégias do grupo está a valorização dos colaboradores. Você entende que nessa estratégia sua de diversificação foi essencial? Olha, o maior patrimônio de uma empresa, o maior patrimônio de uma empresa, são as pessoas que a compõem. Então, com certeza, esse crescimento não teria ocorrido, já desde o início, se essas pessoas que compõem a empresa não tivessem essa valorização. Você tem muita gente do início ainda? Olha, nós temos hoje muitos funcionários que praticamente começaram conosco. E fico muito satisfeito que muitos desses funcionários cresceram junto com a empresa. Então, quando a gente começou a surgir essa ideia de expandir, entendemos também que ali nós estaríamos gerando oportunidade para as pessoas poderem crescer junto com a empresa. Poderem buscar uma melhor colocação, conseguir melhores resultados, tendo a responsabilidade, mas também com relação a salário. Então, ali foram as oportunidades que foram surgindo. Pois é, vou fazer uma pergunta. Você começa a atender o Espírito Santo, com a concessionária de energia do Espírito Santo, e você amplia o seu portfólio de produtos na sua loja. Como é que você faz isso? Como é que você conseguiu coalizar um capital para poder fazer essas duas frentes simultâneas? Perfeito. Essa evolução, ela de uma certa forma, ela até um pouco, assim, dentro desse prendedorismo que tem dentro da gente, a gente acredita no negócio pela responsabilidade que a gente tem com o trabalho, pelo comprometimento que a gente tem, grandes parceiros nossos, na área de material, grandes fornecedores, ou bem também na área de processos de vista, essas funcionárias, acreditavam em nós e nos davam crédito para que a gente pudesse estar ampliando os nossos negócios. E aí, eu vou te fazer uma pergunta. Quando a gente tem estabilização da economia pós-93, isso facilitou esse crescimento? Muito. E naquela época também, em 93, houve um boom no crescimento regional em função do valor do café. O café vinha por um período crítico de preço e, de repente, o café melhorou muito de preço. E a nossa região estava muito carente de eletricação. Então, o volume de serviço aumentou muito. E nós, acreditando no negócio, motivado no negócio, aproveitamos esse momento e buscamos esse espaço para crescer. E assim aconteceu. Como é que vocês fizeram de deixar de ser uma empresa local, que era uma e uma sul, e se transformar, quer seja pela Ingeomig Acabamentos, quer seja pela Ingeomig Eletrificação e Transmissão, uma empresa regional, porque vocês hoje estão atuando em quatro, cinco estados. Perfeito. Como é que se deu essa transição? Essa questão da estratégia é muito importante para você planejar esse crescimento. É claro que a época de hoje é muito diferente da época passada. Porque hoje a competição é muito maior, né? A necessidade de você estar mais preparado é muito mais do que naquela época. Porém, você tem muito mais recursos tecnológicos que facilitam você administrar o negócio. É, um dia eu estava conversando com o Moisés, ele pegou o Blackbird dele, não sei se é o mesmo mais, já trocou e estava mostrando o controle de faturamento por loja, né? Só consigo controlar minhas lojas todas agora pelo celular. Então, essas tecnologias, essa condição hoje que você tem de chegar ao conhecimento, né? O avanço que teve com relação à capacitação da mão de obra, estudo, é uma ferramenta importantíssima para que você possa criar uma organização e essa organização crescer de modo sustentável. E uma coisa importante, Moisés, se a gente for olhar o cenário que você atuava, o que te fez crescer muito foi, às vezes, a área rural que carecia de eletrificação. Que não é realidade hoje mais, até com essa luz para todos que eletrificou. Como é que a empresa se reposicionou quando você vê que o mercado está migrando? Como é que foi essa capacidade de enxergar essa migração? É. Apesar de ter... nós estávamos com uma área muito grande de eletrificada, ainda tem ainda alguma coisa de fazer, mas é... Em compensação, aquilo que foi feito, você tem que dar manutenção. Então, você começa a agregar outros negócios dentro do mesmo negócio. Entendi. É você achar oportunidades dentro do próprio negócio e criar mais negócios para que você possa ir, sem, às vezes, mudar muito o foco do negócio, mas aproveitar aquelas oportunidades e agregar ao negócio para que você possa crescer dentro de uma mesma estrutura. Então, a gente sempre focou muito nisso. E isso nos ajudou a crescer. E, consequentemente, a gente foi agregando em outras regiões também. Hoje a região mig está onde? Hoje, a região mig está com contratos contínuos em cinco estados brasileiros. O nosso, sem praias clientes, são as concessionárias de energia elétrica. Então, hoje a gente atende o estado de Minas Gerais, a gente atende o estado do Rio de Janeiro, o estado do Espírito Santo, o estado da Bahia e o estado do Mato Grosso do Sul. E, esforadamente, a gente faz algum outro serviço em outros estados. Eu vi que vocês têm outras empresas que vocês atendem também, que são grandes, né? Por exemplo, a própria Arcelor, Selvamital. Hoje, além das concessionárias, nós temos aí, o que é bom, como a Vale, a Braskem, a Samarco. Então, a gente... Santa Maria, eu não conheço. A Santa Maria é uma concessionária de energia que atende parte do Espírito Santo. É uma concessionária de energia também. Então, nós começamos agora a entrar em atividades mais especializadas, onde a gente passou a buscar outros clientes que não são clientes de distribuidores de energia elétrica. Na verdade, é uma ampliação do seu portfólio novamente. Como você fez lá nos idos de 90, você está fazendo novamente... Novamente. Então, reestruturando o nosso negócio para que a gente possa atender um outro nicho de mercado. Nós estamos conversando com o Moisés Perço, diretor do Grupo Engelmig, que está contando um pouco da história do grupo e da visão empreendedora do grupo. No próximo bloco, nós vamos estar sabendo um pouco mais sobre o Grupo Engelmig. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Amém.